Música E aí pessoal, aqui de comando é o BofSoupi Hoje é dia de um tutorial muito rápido que eu vou estar fazendo De como instalar o mod das sombras para a versão 1.5.2 É isso aí Primeiramente, eu vou deixar esse arquivinho aqui na descrição Minecraft Version Changer Esse arquivinho aqui vai estar na descrição, tá? Castelho para a área de trabalho Ele vai estar na descrição pra vocês Ele vai abrir assim Você nem precisa extrair, você só abre o Inrar e clica aqui Minecraft Version Changer Pode abrir ele, vai estar aqui na descrição o link dele Ele vai carregar pra quê? Pra ele atualizar os mods que estão dentro dele, né? Beleza, vai abrir essa telinha aqui Beleza, agora o que você vai fazer nessa tela? Você vai vir aqui, clicar no cliente 1.5.2 Vai vir aqui nos mods Aqui tem vários e vários mods Na versão 1.5.2 Na versão 1.5.1 Em todas as versões Tem mods até a versão Infidev, né? Quer dizer Em outras versões Aqui você pode mudar a versão pra você jogar nessa versão Você pode jogar nessa todas as versões aqui Só que mods começaram a surgir desde a versão 1.4 Eu acho, né? Quer dizer, não É, não tem mods em todas as versões Desde a 1.5 Começou a vir os novos mods Então é isso aí Na 1.5.2 Você vai clicar aqui E vai procurar um mod Que é o Chocapix 13 Por que que eu tô falando desse aqui E não o mod Os seus Que é o O Sonic Edders Por que? O Chocapix Ele Chocapix 13 Ele é uma variação Dos seus Ou seja Ele é mais leve E... Ele é mais leve E é igual, né? É igual Mas eu mostrei isso aqui Quem quiser instalar isso aqui Mas eu vou ter que instalar o Sonic Edders Por causa que a galera vai querer mais É ele, né? Beleza Vamos instalar aqui O seu Shader Esse aqui Ele é o normal Esse aqui é o Light Ou seja Não vem com algumas coisas Que o Ultra vem O Ultra tem tudo Grama se mexe Árvore se mexe Água Água transparente Esse aqui é a versão normal E esse aqui é uma versão Acho que só tem as sombras E a água Com uma transparência um pouco maior Eu vou botar o Ultra Por causa do meu computador Quem tem um PC Mais ou menos Coloca o Light E quem tem um PC Que não tem uma... Quem tem um PC Que não tem uma placa de vídeo Que tem que ser Onboard Placa de vídeo onboard Ou notebook Nem tenta O instalar o mod das sombras Que ele é muito pesado Vem aqui Seu Shader O Ultra Clica duas vezes Opa, cliquei no errado Aqui o Ultra Tem que estará 1.5.2 Galera E você vem aqui E vai na descrição do mod Vai aqui Requer Ele requer O GLSL Então vem aqui no Procurar E coloca GLSL Tá aqui o mod Você pega Eu adiciono ele também Pra rodar ele Você precisa do Optifine D2 Eu sei Escreve aqui Optifine Tá aqui Optifine D2 Beleza Tá pronto O que você vem fazer agora Você vem aqui No Change Version Clica aqui Ele vai demorar um pouquinho Deu 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 esse barulhinho Porque deu Você vai vir aqui Abra o seu Minecraft Eu vou abrir com o Pirata Porque muita gente está dizendo Que o Minecraft Que o Shader Não está rodando No Minecraft Pirata Então eu vou trazer ele Pra mostrar pra vocês Que está rodando Sim no Pirata Né O cara agradece também Os 3 mil inscritos Do meu canal Data comemora ativa Aqui é 1.5.2 Mindcorrect Você vai vir aqui Em opções Shaders E vai selecionar o internal Tá Aqui você configura Dito o que você quer Como é que está Qual é que eu vou colocar Aqui em Fences Multiland De mais alto Renderização Pode ser assim Deixa eu abrir um mapa Aqui ó Deixa eu deletar esse mundo Criar um mapa novo Vamos lá O meu Minecraft Vai rodar um pouco mais lento Tipo Acho que vai Muito FPS Bem abaixo Por causa que está O tá gravando Com o Camtasia Mas vocês podem ver Ó Eu vou colocar Full Screen Pra aparecer pra vocês Tá travando Por causa do Camtasia Só por isso Porque o Camtasia Ele trava bastante Mas a água Ela tá aqui ó Transparente Deixa eu quebrar a água Aqui pra vocês Água tá transparente Tá com as sombras Né Ó Tá com as sombras Tudo se mexendo Tá tudo Tudo funcionando Perfeitamente Então é isso aí Clique em gostei Favoritem Porque isso ajuda Demais No meu canal Ajuda demais mesmo E é isso aí Tá rodando de boa Aqui Mostrando umas travadinhas Por causa do Cantada Se eu cantar Eu tô rodando Eu tô fazendo FPS Raso Meu PC tá ali Na descrição do canal Então é só vocês ver Então é isso aí Favorita Clique em gostei Que eu ajudei bastante Tá funcionando E obrigado a todos Até o próximo vídeo E fui Espera aí Tem que apertar F10 É diferente Falou galera Tchau Tchau Obrigado.